Certo que Deus é amor e sabe da minha dor Porque fui reclamar do frio e do calor Não quis acreditar que eu tenho um prontuário Nada mais que um número pro estado de São Paulo Nunca imaginei, velar a autoestima, testemunho real Interpretação viva e vem, o coração me cobra de me tranca Lágrimas de solta, pegajosa arrogância Guima tá por dentro, regaça, estoura Alguém dizer não quero ver se aposta Dane-se o ego cheio de querer ser Abandonado, mal vestido, com uma barba pra fazer Veio falecer a pacificação, só uma senha restrita de compaixão Nessa eu descobri que a saudade sangra Aquela que cê tira é a família que me ama Que chora e disfarça na hora da visita Perfumando a carta borrando A trilha da lágrima que escorre descendo pela letra Se fosse um covarde, quero ver se aguenta Será que meus irmãos tão pensando em mim? Irmão de quem? Será que pensam assim? Nossa, vagabundo, nem dormi de saudade O jeito que cê olha, vou saber da verdade A pilantragem é o Fred Gugl é da alegria Noites de pesadelo transcorrendo o que eu sentia Amanhã é tão longe, lá se vão as horas Jogado, condenado, enquadrado na prova então O mundo é um nóia que consome o ser humano Que prende, não regenere Que vira um santo Torço pros manos, não deixa de lado a prece Um labirinto entre dez portas, nove e MN Era mente indiscreto pra servir de exemplo Reciprocidade igual ao nível do sentimento O tempo de Deus não veio no telegrama A contenção de ódio não serviu pra quebra-tranca O pensamento voou quando a grade trancou Porque reclamou do frio e do calor Que a liberdade vem perto de mim Eu esqueci o que é sorrir O pensamento voou quando a grade trancou Porque reclamou do frio e do calor Que a liberdade vem perto de mim Eu esqueci o que é sorrir Vários caem de promotor Mas Isabel não tá aqui O tempo pra responder Só que Deus é o juiz Se exclamo resistência Falo de mim mesmo Com uma honra sem seguro Pra não morrer de medo Eu podia tá compondo Ouvindo um louvor Sem o amargo da vida Se a vitória tem sabor Diploma pro doutor As das luzes pra madame Se o mal é express O escudo tem no perante Quantos argumentos Quem que vive da culpa A puta da cama O assunto indifere na morte Súbita constante veneno Sem a toa pro artesanato Alvará, corriê Quanto pago pro advogado Oscilação de depressão O coração aterroriza Minha foto vivo Foi álbum de perícia Silêncio do corredor O som do fag Estrucidava cicatriz Incurável provocação de trauma Triste entender Psicologia da rua É muito político Pra pouca viatura Esqueci o que é sorrir O trefação do clima O tempo pra pensar Mente terrorista Será que tem os carrão Novo na avenida Cê acha que minha mente Maquina essas fitas Sem prédio pro valente Genete ou presidente Não foi odontologia Que conservou os detes Escardável Desconsiderável Lamentável Miserável Lastimável Mas inagualável A fé é de pé Suporta consequência Quem é mais bandido Os de terno Ou de bombeta Como vai o tempo Longe do corral A lua As estrelas O vento O sol Pesadelão Beija-flor Dentro da cadeia Tem um caderno Dez matérias Sem tinta pra caneta Eu esqueci O pensamento voou Quando a grade trancou Porque reclamou Do frio e do calor Que é a liberdade Bem perto de mim Eu esqueci o que é sorrir O pensamento voou Quando a grade trancou Porque reclamou Do frio e do calor Que é a liberdade Bem perto de mim Eu esqueci o que é sorrir